Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Começa a valer em 1º de fevereiro de 2016 a exigência de cadeirinhas no transporte escolar. A regulamentação da medida, anunciada em junho, foi publicada nesta sexta-feira, 17 de julho, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Desde 2010, a lei obriga que crianças de até um ano sejam transportadas no bebê conforto em automóveis de passeio. As que têm entre 1 e 4 anos em cadeirinhas com encosto e cinto próprio. Os assentos de elevação que utilizam cinto de segurança, que ficam na altura do pescoço da criança, devem ser usados para maiores de 4 a 7 anos. Até então, o transporte escolar estava fora desta exigência. Continuam desobrigados a oferecer à cadeirinha vans e ônibus que não sejam de transporte escolar e táxis. A infração, em caso de descumprimento, é considerada gravíssima, com multa de R$ 191,54, além de sete pontos na habilitação e retenção do veículo. Mas a exigência vai pesar no bolso de quem usa o serviço, pois, segundo os proprietários desses veículos, a obrigatoriedade das cadeirinhas vai impactar diretamente no custo, já que o transporte acontece em pelo menos dois turnos.